Desce, 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 desce prende, sobe e solta Ela vai pra frente, ela toma, ela gosta Ela vai pra trás e empina o bumbum Ela vai pra frente, ela toma, ela gosta Ela vai pra trás e empina o bumbum Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra trás Desce, 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 prende, sobe, solta Desce, 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 prende, sobe, solta Devagar, vai, 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 se exibindo Desce, desce, prende, sobe, solta Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Ela vai pra frente, ela toma, ela gosta Ela vai pra trás e empina o bumbum Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra trás É o DJ Lohan na produção Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado